A corda, ela tem várias coisas. Primeiro tem a sensação tátil da corda, que é uma coisa importante. Outra coisa tem a tensão da corda, se ela vai ficar mais frouxa ou mais tensa. E outra coisa é o timbre que a corda dá. Então eu gosto de usar cordas mais pesadas, eu uso 012. Gosto de usar cordas flat wound, que são cordas lisas, ela não tem aquele anelado que tem na corda, é uma coisa mais lisa. Com isso você tem menos diferença de timbre entre as cordas graves e as duas primas, que normalmente não são encapadas. E ela tem, normalmente, essas cordas mais grossas, elas têm um timbre mais doce, mais aveludado. Agora, lógico que o timbre tem muito a ver com a escolha dos captadores, como é que você vai usar a tonalidade aberta ou fechada. A Labella, que é uma fabricante de cordas nos Estados Unidos, eles fizeram contato comigo e a gente fez a corda do jeito que eu gosto, exatamente dessas qualidades que eu estou falando. E eles fizeram a corda Jazz Flats, modelo... Jazz Flats, modelo Nelson Faria. Cadê? Temos uma aqui. Só que esse envelope está velhão. Não dá para você sair para tocar sem ter corda nova guardada dentro da tua gig bag. Tem que ter sempre corda substituta, pelo menos duas, porque às vezes quebra mais de uma. E no violão, você usa quais cordas? Atualmente, uso as cordas Labella também. A Labella tem uma série de cordas para violão bem bacana. Eu gosto de tensão alta. De média para alta, média para alta. Mas eu usei durante muito tempo a Savarez, a Savarez Rosa. Então eu estou aqui falando da Labella, que é meu parceiro, mas também não posso deixar de falar da Savarez que eu usei anos, apesar de nunca ter feito nenhuma parceria, mas ela é muito boa, aquela corda. Parabéns a eles também.